O que vocês quiserem aí Ô gente, eu queria mandar um abraço para os nossos patrocinadores Mandar um abraço para o Leão Sapé Até a Rolfente tá usando hoje aí Tá nos patrocinando para o Leão Sapé Mandar um abraço para os seus alunos pré-artes Para o Elismar, que muito obrigado também Mandar um abraço também para o seu Gilberto Lá tá a loja de Maciel Que tá nos patrocinando também O Banano, o cabeleireiro, não sei te perguntar Ah, é? Por que que o nosso cabelo tá... Tá espetadinho bonito Foi lá no Salão Paranás Vamos dar um abraço também para os nossos professores Você é um mês Professor de canto? É, ele que dá o canto de canto E o canto também é hoje Ah, é, tá enxerado Mandar um abraço também Mandar um abraço também para o Sol da Esplosão Musical Mandar um abraço para o Edgard Mandar um abraço para a Aline Que tá Que nos deu uma bota de presente aí Eita só Oi, Edgard, você tá dando bota, cara Por que você não já adota a gente de uma vez? Adota os meninos? Quem sabe Daniel Jean vai sair Fazer parte da Esplosão Musical Junto com o nosso amigo Jônio Moraes E o DP só depende do ser A gente já tá tudo certo Só depende do ser Quem sabe a gente vai sair aqui no show Junto com o nosso amigo Jônio Moraes Ah, e com a rotina nova? Com a rotina nova ainda E quero informar aqui sobre a Thalita Eu vou deixar o CD autografado para mim A Thalita lá do Iguaçu, sua fã? Isso Aí, Thalita Então, você pode passar aqui no estúdio da TV Canabelas E pegar o seu CD autografado, tanto você quiser Durante a semana, hoje ainda Fique à vontade Thalita do Iguaçu Que mandou o recadinho Mandou a louca O Thalita vai autografar o CD dele Faz esse CD bacana aqui E vai deixar pra você E eu também queria mandar um abraço O pessoal que acompanha a gente lá no Facebook O Jonas O pessoal lá de Tuberá também O pessoal da Cinha Moça Por ter nos acompanhado Muito obrigado Esse é o pessoal desesperado aqui também E esse é o pessoal lá do nosso bairro Lá da nossa cidade Que tá nos acompanhando Nossa família lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Bacana demais Léo Sapé Que é o parceiro que Rapaz, a coisa bonita Eu vou lá Nutri Shop também Nutri Shop em Sapé Ele é lá em BH E ele tem uma loja calda De roupas e chapéu e tudo Ó, vou lá comprar umas camisas, hein, Léo Vou lá buscar umas três bonitas Eu também queria agradecer Ao pequeno Que tem nos anos daqui A Cris A nossos pais Agradecer a você Tendo tanta oportunidade De estar mostrando Do nosso trabalho pessoal aí E estar conseguindo mais fãs Essas pessoas maravilhosas Que estão nos acompanhando E mandando mensagem pra gente Eu vou E o próximo eu vou também Que está nos acompanhando Eu vou pro senador Ele fala Vou pro senador Porque ele apoia gente demais Porque a gente precisa lidar Ele apoia muita gente A gente fala Vou pro senador Bacana demais Sem o apoio da família Já não chega a lugar nenhum, né Gabriel Quando você nos agradece Agradecer o Jonas A gente sente dever cumprido A gente tem essa sensação E é isso que a gente quer mesmo É que vocês se sintam A vontade Sempre que vocês quiserem Muito obrigada A gente quer que vocês se sintam A vontade E sintam-se em casa De forma geral Queremos amigos Queremos parceiros Beleza? É isso aí Vamos fazer mais música? Vamos! Bebê ainda mais Bebê ainda mais Só tocando espanhar Eu desço champanhas Minas 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 Paltese o povo De um ruído Delas de pera geral Do louco Vem pra do louco Todo desorientado Sua mulher não Pode saber Que você está aqui Do lado E do meu lado Vou Ser bem Sem emoção E do meu lado Você pega Tequila Pura Pão de mão E do meu lado São A roda Sem parar Enquanto vai embora Levanto as mãos Pra 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 Um beijo 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 Tequila pura com limão e do meu lado dança a rocha sem parar E quando vai embora leva duas lá pra cá e do meu lado vou Cê vem dancer no céu e do meu lado você bebe Tequila pura com limão e do meu lado dança a rocha sem parar E quando vai embora leva duas lá pra cá e do meu lado vou Aê, os meninos que eu tô querendo pedir uma música Olha, existe um grande clube na cidade Sabe o que é que é a pesão, amando? Eu vou morrer dentro do meu coração Procreio um cheiro de divaidade Pois a realidade é o verão Aê, rapaz! É um parado não! Mas por que você tá cantando? Por que você tá cantando essa música aí? Tá ganhando, ué! Tá, ué! 4x1! Mas quem tá perdendo? Atleta! Mas o Atleta não ganhou a Libertadores no dia desse? Como é que é esse treino? O Cruzeiro! Vamos parar com esse treino que já mandou desligar a televisão! Vem pra música aí! Vem pra música aí! Vem pra música! Vem pra música! Vem pra música!